Eu estou de notícias diárias aí para vocês sobre o Flamengo galera, então já deixa aquele like, se inscreva, ative o sino e compartilhe aqui nossos vídeos com os seus amigos Que aqui no nosso canal Mundo FlarryX você ficará por dentro de todas as notícias e últimas atualizações diárias do Mengão Notícias como essas aí para você não perder nada do time mais amado, mais querido do Brasil Visando aí renovação do elenco para a temporada 2024, o Flamengo segue firme aí no mercado da bola E a bola da vez aí, os torcedores do Flamengo aí fazem campanha e pedem a contratação de Thiago Alcântara A torcida do Flamengo sempre se manifesta aí nas redes sociais e dessa forma acabou de circular aí alguns vídeos na rede social No qual Thiago Alcântara se declara aí para a torcida rubro-negra A nação puxou campanha com o objetivo de um Mengão contratar o atleta aí que atualmente está no Liverpool Atuando aí no Liverpool, não o time da Inglaterra Mas a torcida rubro-negra aí já passou aí da hora aí Já começou a interagir nas redes sociais pedindo aí a contratação do meio campista brasileiro naturalizado espanhol Importante é reflizar que as hashtags subida pela nação em primeiro lugar Dos assuntos mais comentados do Brasil aí A torcida do Flamengo já fez essa hashtag e já está bombando nas redes sociais Será aí Thiago Alcântara pintando no Mengão? Quero que vocês deixem aí nos comentários aí o que vocês achem aí Desse jogador aí volante, meio campista Já tem seus 30 e poucos anos, mas jogador que tem muita passagem aí Que chegou a atuar por muito tempo aí no Baia de Munique Já foi titular também absoluto da seleção espanhola Que pode inventar no Mengão Também outra notícia aí sobre falando o que a gente começou a falar hoje aqui pela manhã Trouxe essa notícia aí Então está sendo bastante vinculada aí a contratação de Matheus Vina Aí o lateral esquerdo que atualmente pertence a Roma Está no time São Saulo aí Está emprestado O Flamengo aí abriu negociação aí Já tem um ok aí do atleta E agora só falta aí firmar um acordo aí com a Roma Que se trata aí dos direitos econômicos do Uruguai Que está emprestado aí São Saulo Então a equipe aí de Roma pretende aí vender o atleta E o Flamengo pretende aí a contratação Já fechou aí um acordo apalavrado aí com jogador de 26 anos Lateral esquerdo Uruguai Seria mais um reforço no Mengão aí Visando aí a temporada 2024 Também um pedido aí do treinador Tite Visto que o Flamengo agora nesse momento só tem um lateral esquerdo né Só tem aí o Lucas Visto que Felipe Luiz aí se aposentou do Mengão aí Não vai vestir mais a camisa do Flamengo Se aposentou definitivamente aí do futebol né Como ele já falou Não pretende mais atuar por nenhum clube aí Nem no Brasil nem fora do Brasil E pode estar aí junto aí trabalhando aí no Flamengo aí Trabalhando aí com a direção técnica do Flamengo aí Treinando alguns jogadores da divisão de base E posteriormente até o time principal do Flamengo Então Matheus vindo aí Mais um reforço que pode pintar no Flamengo aí Tá palavrado entre o Flamengo E o jogador só falta acertar os valores aí Dessa venda que pode tirar em torno de 4 a 6 milhões de euros aí O Flamengo está disposto a pagar para o lateral esquerdo de 26 anos Galera esse foi aqui mais um pacotão de notícias diárias Aqui para vocês sobre o Mengão Quero que vocês deixem aquele like Se você é novo aqui Se inscreva aqui no nosso canal Ative o sino e também compartilhe aí Nossos vídeos com os seus amigos Que aqui no canal Mundo Flarry I Que você ficará por dentro de todas as notícias E últimas atualizações do time mais amado do Brasil Flamengo Ficamos por aqui e até o próximo vídeo na ação